O curso de oratória está acontecendo no plenário do Legislativo. O objetivo é capacitar os pequenos parlamentares para utilizarem a tribuna, falar em público e defender suas ideias. Esse curso tem o intuito de capacitar os vereadores mirins para que eles tenham maiores condições de utilizar a tribuna da Câmara Municipal. Eles que já foram empossados, diplomados, e terão na próxima segunda-feira sua primeira sessão, onde poderão utilizar a tribuna da Câmara. Então, esse curso tem a ideia de mostrar como é a fala na tribuna, como eles devem se portar, tom de voz, tudo isso para que eles tenham o melhor desenvolvimento na sua primeira sessão. O curso de oratória e comunicação está sendo ministrado pelo professor Carlos Alberto Bittencourt. Todos os integrantes da Câmara Mirim estão recebendo o treinamento. Nós estamos aprendendo a fazer discursos e ajudar a nossa comunidade para que a gente tenha uma convivência melhor com nossos amigos na escola. A gente está aprendendo como ser um melhor líder, como ser uma melhor pessoa e como no futuro a gente vai conseguir deixar não só Blumenau, não só Santa Catarina, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, a humanidade inteira, melhor com as nossas ações. Eu entrei nesse curso aqui esperando aumentar o meu repertório de experiências para assim conseguir ser uma pessoa melhor e desse jeito conseguir me expressar melhor por meio de minhas palavras e ser um melhor líder. Comunicação é falar de uma forma que todos entendam, mesmo que sejam gestos, falas verbais, físicas, mas é falar de uma forma que todo mundo consiga compreender e entender. E essa é a ideia do curso, é isso que você quer? Sim, é bem isso. Nós estamos tentando passar hoje para eles, durante esses cinco dias de curso, uma forma assertiva de comunicação, uma forma correta de comunicação, utilizando tribuna, utilizando microfone, utilizando a forma de eloquência, de emoção na comunicação deles. É essa a proposta aqui. O curso encerra nesta sexta-feira. No dia 11, segunda-feira, após o carnaval, ocorrerá a primeira sessão ordinária mirim desta legislatura. Tudo programado, a ansiedade está bem grande por parte dos vereadores mirins para a sua primeira atividade parlamentar dessa legislatura.